Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Voltei aqui para fazer um vídeo rapidinho para mostrar para vocês uma outra maneira de multiplicar suas suculentas quando elas dão mudas, tá? Elas ficam com o vasinho cheio aqui, ó. Deixa eu mostrar bem para vocês. E às vezes vocês não sabem o que fazer, porque enche muito o vaso e vocês não sabem como separar as mudas, tá? Essas mudas a maioria já sai com raiz, tá ok? Esse tipo de multiplicação que a gente vai fazer, esse tipo de divisão que a gente vai fazer nas suculentas, a gente vai dividir ela em tolceiras, tá? E geralmente, como eu já disse, já nascem com, já nascem, já saem com a raiz. Aqui são algumas que eu estou fazendo, só que ainda tem muitas para fazer, então eu resolvi fazer o vídeo para vocês, tá? Ó, eu já tirei do vaso para mostrar para vocês que ela está bem cheinha, tá? Aqui nasceram duas mudas, tem essa aqui e essa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e achar onde essas duas mudas se dividem, tá vendo? Aqui, ó. Viu a divisão? Aí vai, ó, no meio, puxa com delicadeza, tá, gente? Para não afetar muito as raízes delas, não destruir as raízes. Essas raízes de suculenta geralmente são muito fininhas. Ó, separou. Tá vendo que elas vêm? Tem uma raiz principal, deixa eu mostrar nessa daqui que está mais fácil. Aqui, ó. Tá vendo? Separou, elas estavam juntas, mas cada uma saiu com suas ramificações, suas raízes, tá? As raízes ramificadas. Então, é muito mais fácil de você não perder suculentas fazendo esse tipo de separação, tá bom? Vou mostrar mais uma vez para vocês. desse vasinho aqui. Não, na verdade, eu vou pegar. É, pode ser. Tá vendo que esse vasinho tá muito cheio? Ó, ó o tamanho. Olha as raízes, gente, que dó. Olha o tanto de mudinha de suculenta que tem aqui. Então, é aquilo que eu disse. O que a gente vai fazer primeiro? Procurar onde estão as divisões. aqui, ó. Tá vendo? Já achei uma. Aí, você vai ramificando. Ó. Você usa força, tem que usar força, só que com delicadeza. Ó, e vai tirando. Opa. Aqui, ó. Tirei uma, tá vendo? Ó. Já veio com raiz. Então, é muito mais fácil dela se multiplicar, se desenvolver com raiz do que você fazer por estaca, né? Tá? Então, vou pegar mais uma aqui. Ó, tá vendo? Elas estão juntinhas lá, ó. Às vezes, algumas estão tão juntas, né? Tem que dar uma quebradinha. Ó. Você vai tirando. Delicadeza, gente, sempre. Essa aqui tá bem grudadinha. Ó. Tirei outra. Tá vendo? Uma outra opção. Você pode tentar tirar a terra toda, que eu não gosto, tá? Não gosto de tentar tirar o substrato todo. Quando é suculenta fina, tá? Com aquelas raízes mais finas. Essa daqui tem uma raiz mais grossa, então, pode fazer isso. Aí, você tira a terra pra você localizar bem onde estão as as pontas, ó. Tá vendo? Fica mais fácil. Ó, essa daqui. Tcharam! Saiu com raiz. Então, a gente vai fazendo assim por toda a suculenta, até tirar as mudas. Quando chega nessa fase aqui, fica muito mais fácil. Essa aqui saiu com uma... Ó, tá vendo? Essa aqui saiu bem pequenininha. Você tem que tomar cuidado quando estão bem juntinhas, mas saiu com raiz também. Geralmente, essas assim, ó. A aloe sai com raiz mais... É forte, mais robusta. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou terminar aqui minhas suculentas. Vou deixar uma foto pra vocês depois lá no blog do canal e na página do Facebook, tá, gente? Segue a gente lá, Criativa Plantas. Segue a gente no Instagram também, arroba Criativa Plantas. Se você gostou, curte, compartilha. Dá aquele like. Comenta aí se tiver alguma dúvida que eu respondo tudo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!